Será que a sorte virá Não realijo Trazendo o pão da manhã A faca e o queijo Ou talvez Um beijo teu Que me empreste alegria Que me faça juntar Todo o resto do dia Meu café, meu jantar Meu mundo inteiro Que é tão fácil de enxergar E chegar Nenhum medo Que possa enfrentar Nem segredo Que possa contar Nem o medo Que possa enfrentar Nem segredo Que possa contar Enquanto é tão cedo Tão cedo Enquanto for Um terço meu 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 Serás vida Bem-vinda Serás viva Bem-viva Viva em mim 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 Os dispostos se atraem.